Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu traguei algumas notícias referentes ao PIS-PASEP. Como a gente viu, o saque do PIS-PASEP agora no ano de 2021 foi suspenso e ficará somente para o ano de 2022. Muitas pessoas não gostaram muito da ideia, tendo em vista que já estavam programando o saque, já estavam contando com esse dinheiro por conta dessa crise que a gente tá vivendo, né? E foram pegos de surpresa com essa suspensão. Porém, né, os trabalhadores, eles vão ter direito a ter dois saques no ano que vem, no caso de 2022. Então, nesse vídeo eu trago algumas informações relacionadas a isso para vocês. Então, se você, né, ia receber, estava já se programando para estar recebendo o PIS-PASEP agora no ano de 2021, fica ligadinho aí para as informações que eu vou te dar, tá? O calendário de pagamentos do abono salarial do PIS-PASEP, que se iniciaria em julho, né, referente a quem trabalhou pelo menos 30 dias de carteira assinada no ano de 2020, foi adiado para o ano que vem. A liberação do abono salarial do PIS-PASEP referente a quem trabalhou pelo menos 30 dias de carteira assinada no ano de 2020, prevista para se iniciar agora em julho, ela foi suspenso por esse ano pelo governo. Logo, através, de acordo em uma reunião com o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que se reuniu com representantes de empresas, né, e trabalhadores, ficou definido que não haverá pagamentos nesse ano, aliás, desculpa, no ano de 2021, como eu falei. A decisão que, por um lado, empata diretamente a vida dos trabalhadores, que já contavam com esse dinheiro, né, como eu falei, já contavam com esse dinheiro nessa crise que a gente está vivendo, pode se tornar vantajoso no ano que vem. Por quê, né? Isso ocorre, pois ficará definido que é para o ano que vem, dois calendários de pagamento do abono, o PIS-PASEP, aos trabalhadores. O primeiro é referente ao ano de 2020, né, que seria esse ano, e o segundo é sendo destinado para quem trabalhou no ano de 2021. O PIS-PASEP em 2022. O governo federal, ele deverá pagar no ano que vem o calendário de abono salarial referente a 2020, que deveria ser pago agora, no ano de 2021, bem como o calendário a quem trabalhou agora, no ano de 2021, que será pago já no ano que vem, né? Isso, milhares de trabalhadores serão beneficiados com dois saques no ano que vem, o que a primeiro momento poderia ser considerado como um prejuízo para quem contava com os valores, pode se tornar algo positivo para o ano que vem. Além disso, de acordo com membros do governo, a concessão de pagamentos não mudará, ou seja, para ter direito ao abono salarial referente ao calendário de 2020, será necessário ter trabalhado ao menos 30 dias de carteira assinada no respectivo ano. assim também, né, como o abono no calendário de 2021. Conforme a declaração de membros do governo, apesar de não ter sido liberado o calendário de pagamentos para o ano que vem, o objetivo do governo é conseguir entregar o pagamento referente ao abono de 2021, entre os meses, aliás, ao abono do ano de 2020, né, que era para ser pago agora em 2021, ser pago em fevereiro e julho, entre os meses de fevereiro e julho, certo? Para que a partir de julho comece a ser pago já o calendário de quem trabalhou agora no ano de 2021. Existe ainda a possibilidade, né, a hipótese do calendário unificado, ou seja, receber os dois saques, né, fazer os dois saques juntos, tanto para quem trabalhou em 2020 como para quem trabalhou em 2021. Independente de como ocorrer, o governo já declarou que nenhum trabalhador sofrerá prejuízo com o pagamento do abono salarial. Então, né, uma boa notícia, né, para quem está esperando, para quem estava contando, é receber e sacar o abono salarial do PIS-PASEP agora no ano de 2021. Infelizmente, nesse ano não vai sair, né, não vai ter como, mas em compensação, no ano que vem de 2021, 2022, aliás, você vai poder estar fazendo os dois saques juntos, tá? O que a princípio, né, como fala, poderia ser um prejuízo, um impacto, pode se tornar vantajoso para você no ano de 2021. Aliás, no ano de 2022. Só estou falando 2021, galera. Então, essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que você tenha, aí você pode estar deixando aqui nos comentários, que eu vou sempre estar procurando ver o porquê e estar respondendo aqui para vocês. E, então, esse foi o vídeo de hoje, certo? Se você é novo por aqui, você se inscreve, deixa seu like, e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Tchau!